Nossos seguidores pediram, e aqui está, um vídeo com dicas essenciais para quem quer ir a El Calafate. Nós somos o casal Aventurezas, eu sou a Paola. E eu sou o Phelps. E fazem seis meses que voltamos de uma viagem de motorhome pela Argentina, e foi incrível. É isso aí, galera. Então nada melhor do que reviver toda essa trip, né, e trazer informações importantes para você fazer a sua trip para El Calafate. Conhecida por ser a capital dos glaciários, seu nome dá origem a uma planta, que dá frutos azul escuros, que são usados para fazer doces e licores. Mas, aonde fica El Calafate? A cidade de El Calafate fica ao sul da Argentina, às margens do Lago Argentino, na província de Santa Cruz, e tem aproximadamente 25 mil habitantes. E é conhecida principalmente por ser a base para visitar o espetacular Parque Nacional Los Glaciares, que dá acesso à geleira Felipe Moreno. E como chegar a El Calafate, né, galera? Então, a melhor opção para você chegar em El Calafate é de avião, né? E tem conexões que saem de Buenos Aires, né? E vão chegar até o Aeroporto Internacional de El Calafate, né? Que é o Comandante Armado Tola, né? Que fica aproximadamente 21 quilômetros distantes até o centro da cidade de El Calafate. E se você vai de carro, você vai pela Ruta 40. Indo pela Ruta 40, você vai pegar um trecho de Rípio, que é bem ruimzinho, que até o nome eles chamam de 70 Malditos. É um pedacinho bem chato, assim. Você vai... Se você tiver um 4x4, você vai até razoavelmente de boa, mas a gente estava de Motorhome, então a gente vai bem lento, assim. É um trecho que demora bastante, mas logo você chega lá também, só num trecho chato, assim, né? E você também tem a possibilidade de ir de ônibus. Se você for de ônibus, você vai chegar até a rodoviária, e de lá também saem ônibus pra lugares muito emblemáticos ali da Patagônia, como o Glaciar Prito Moreno, El Calafate e... Não é o Calafate, é o Chauten e Torres del Pan. E são cidades, né? Que ficam um pouco próximos ali à cidade de El Calafate, né? Que é a base, né? Pra você poder chegar a essas outras cidades, esses cenários aí icônicos da Patagônia. E pra você conhecer esses lugares, não necessariamente precisa ser de ônibus. Você pode alugar também um carro por ali e ir com mais tranquilidade no tempo de vocês. Os famosos remis, né? Um táxi, enfim... Tem muita opção ali, né? E quais documentos você precisa levar pra entrar na Argentina, né? Na Argentina, eles aceitam o passaporte ou até o RG. A CNH só é utilizada pra você dirigir um carro. Então, se você for dirigindo ou se você alugar um carro por lá. E, galera, o RG tem que ficar atualizado, né? Não adianta você estar com a foto de criança, né? Que eles não vão permitir você passar pra Argentina. Então, fique esperto aí e atualize o seu RG. E, galera, qual a melhor época pra você visitar El Calafate? Muita gente acha que no inverno, porque geleiras, né? Muito frio. Mas, no inverno, muita coisa tá fechada. Muita coisa não acontece lá. Hotéis, fashion, os passeios não acontecem. Então, a melhor época pra ir lá é no verão. É, galerinha. O verão é a melhor época, né? O tempo de sol é maior, né? Os horários de luz é maior. Amanhece super cedo e até às 10 da noite a gente tinha sol lá. Então, muito bom. Conseguir curtir todos os passeios. Então, de outubro até mais ou menos a páscoa ali é a época que tem mais procura. Se você conseguir ir entre novembro e dezembro, vai ser muito bom. Porque vai estar um pouco mais tranquilo. Janeiro e fevereiro são as épocas mais cheias lá. Mais lotadas e você precisa se programar um pouco melhor pra fazer os passeios. Aonde a gente troca o nosso dinheiro, hein? Vamos te dar uma dica pra vocês serem ricos na Argentina. Então, a melhor forma de você trocar seu dinheiro é utilizar a plataforma da Western Union. Por quê? O câmbio oficial vale R$1,00 pra 67 pesos. E, pela Western Union, R$1,00 vale R$188,00 pesos. É muita diferença, né? É, então isso quer dizer que você vai ter um poder de compra muito maior, né? Vai ter muito mais dinheiro, né? É, em El Calafate tem uma questão. Só tem um local que a gente consegue retirar o dinheiro, que é nos Correios. Se você entrar pela plataforma, pelo aplicativo da Western Union, ele vai te falar que tem vários locais. Mas só tem um local que realmente funciona e tem mais uma questão. Nesse local tem um limite. Como só tem esse lugar e muita gente quer trocar dinheiro, então eles colocam um limite que você pode retirar por dia. E se você coloca lá no aplicativo um valor maior, você não consegue tirar em El Calafate. Então, você tem que tomar muito cuidado. Tem que esperar lá, chegar em El Calafate, ver qual é o valor que eles aceitam e fazer exatamente daquele valor. Se for um centavo a mais, eles não conseguem tirar esse dinheiro pra você. Então, tome cuidado com isso. É, a gente teve um problema, como a Paula Zinha falou aqui. A gente chegou lá numa sexta-feira e a gente precisava tirar dinheiro, né? Então, a gente enfrentou uma fila enorme. São cabulosas. E ficamos na fila, enfim. Até conseguimos chegar na hora de entrar, eles simplesmente fecharam e falaram pra gente que não tinha mais dinheiro, né, pá? E só daria pra voltar na segunda, porque no final de semana eles não trocam. Então, a gente ficou aí praticamente o final de semana sem dinheiro, né? Só que a gente tinha cartão, enfim. Tinha um amigo nosso que tinha retirado antes e passar pra gente o dinheiro que ele tinha, né? Senão a gente ia ficar sem dinheiro. Então, uma das outras coisas que a gente fala pra vocês, façam o câmbio antes de chegar em El Calafate. É, se você vende carro, você consegue fazer em outras cidades e vai ser bem tranquilo. Porque, normalmente, nas outras cidades você não tem um limite pra tirar e você tem vários locais pra tirar. É El Calafate que só tem esse único lugar. E o problema também é que muita gente vai pra El Calafate querendo ir pra outras regiões. Como o aeroporto ali é o mais perto, tem gente que quer ir pra El Chaltem. Só que precisa passar por El Calafate e El Chaltem também não tem. Então, acaba sobrecarregando a cidade de El Calafate pra fazer esse câmbio, né? Só que o problema é, tem gente que vai de avião e vai chegar direto em El Calafate. Mas você também consegue fazer o câmbio em Buenos Aires também, né? Achando um... vai ter uma loja lá do Western Union lá no aeroporto de Buenos Aires. É, isso é uma possibilidade. E outra possibilidade, na verdade, não é nem possibilidade, é uma dica que a gente dá. Caso você tenha que fazer realmente o Western Union direto lá em El Calafate, chegue cedo. Se eu não lembro agora exatamente o horário que abre, se eu não me engano, é as 9 horas que abria. Você pode chegar... a gente fez isso. A gente chegou às 7 da manhã e já vai ter um pouquinho de fila. Pouca gente, mas tem. Você vai lá ficar esperando, mas pelo menos você tem certeza que vai conseguir tirar o seu dinheiro ali. E teve que fazer mais uma vez, porque a gente ficou bastante tempo em El Calafate, entre El Calafate e El Chaltem. Então, a gente sempre que precisou tirar o dinheiro, a gente chegou cedo pra não ter esse risco de não conseguir tirar o dinheiro. E é uma retirada por pessoa por dia. Uma retirada por pessoa por dia do valor... na nossa época, se eu não me engano, era 65 mil pesos. Agora a gente não sabe quanto está no momento, né? Mas sempre pesquise antes, né? Faça sua pesquisa pra você não chegar lá e ter esse estresse todo com o dinheiro. E o que levar de roupas para El Calafate, galera? É muito importante que você lembre que lá, mesmo não sendo inverno, é um pouco mais frio. Muito lindo e muito frio. Então, é bom você ter as camadas, o sistema de três camadas, que é uma segunda pele, um fleece e uma blusa mais quentinha e impermeável. É isso aí, galerinha. Pra você ter uma melhor proteção contra o frio, as três camadas vão te ajudar muito, né? Mas se você tiver de roupa aí, de frio, leve, né? Toca, é importante, né? É importante. Um cachecol, né? Um gorro, enfim... Pra se proteger do frio, né? E lá venta muito também. Principalmente quando você for conhecer ali o Lacer, perito moreno lá, mais friozinho, mais perto das geleiras, né? Mas, mesmo assim, tem dias que fazem um pouquinho mais de calor, assim. É bom você também levar umas roupas um pouco mais frescas, porque no verão a temperatura mais alta, assim, que faz é um tipo de grau. Sim. Enquanto no inverno, né? Chega a menos 10, né? Então, se você for pro inverno lá, você vai ver neve, então vai ter vento, então você vai ter que estar bem mais preparado do que quando você vai no verão, né? Mas isso não quer dizer que não vai fazer frio no verão, né? E a gente tava lá, a gente foi visitar o perito moreno e, nossa, chegando na estrada pra ir pro perito moreno, a gente já sentia um frio danado, assim, as mãos congelavam. Então, uma boa luva também é uma boa pedida. Mas, no geral, faz um calorzinho, sim. Eu lembro que até lá eu cheguei e usava um vestido, uma manga curta, mas é bom você estar preparado pro frio, porque à noite, principalmente, ele fica mais geladinho, assim, né? Esteja preparado. E, galera, mais uma dica que a gente vai dar pra vocês. Qual chip de celular usar lá em Alcalapate? A gente utilizou o plano da Claro, a gente comprou lá na Argentina já o chip e funcionou super bem. Os valores, a gente pegava planos de 4 mil pesos e duravam... Dois meses. Dois meses. Então, pra gente era muito bom, a gente ficou bastante tempo lá na Argentina, pra gente esse tipo de plano fazia sentido, mas também tem planos pra uma semana, pra poucos dias. O chip funciona super bem, então a gente recomenda. E também, caso você pretenda ficar mais tempo na Argentina, vale a pena fazer o plano Américas. Porque o plano Américas, ele é um plano para um ano. Você precisa ficar um ano com esse plano. É um valor um pouquinho a mais que você pegar um chip lá. Só que a internet também, você vai ter uma internet um pouco mais de gigas de internet. Então, pra quem vai ficar mais tempo, às vezes, vale a pena pegar esse plano. Se não, é... Comprando um chip lá, vai te... Suprir todas as necessidades aí de internet, pra você postar, Instagram. Já tá, não terminamos. O que fazer em Alcalapate, galera? Então, sem dúvidas, o principal atrativo da cidade de Alcalapate é o Glaciar Perito Moreno, né? Que leva milhares de turistas pra essa isolada cidade lá na Patagônia. Mas há outras inúmeras excursões saindo ali de Alcalapate. Você pode fazer passeios a cavalo, passeios de 4x4. Você pode ir a El Chaltem e Torres del Pan. São cidades que ficam próximas ali, alguns quilômetros, né? Você vai pegar, simplesmente, vai pegar um ônibus ali, ou um táxi, ou uma empresa pra te levar a essas cidades que são atrativos super interessantes de você conhecer perto ali de Alcalapate. A gente recomenda muito que você vá pra El Chaltem. Só que, se for possível, não sei quantos dias você tem pra fazer essa viagem, a gente acha que seria legal você ficar, tipo, uma noite, pelo menos. Ficar um dia completo ali em Alcalapate, pra você realmente poder conhecer um pouquinho da cidade, sabe? Porque lá é muito incrível, lindo demais, tem trilhas surreais. Então, vale a pena você ficar um pouquinho mais ali em Alcalapate. Oh, meu Deus! Vale a pena você ficar um pouquinho mais em Alcalapate. Já Torres del Pan, a gente não chegou a conhecer. A gente quer muito ir. Só que você também tem que entender que lá a questão financeira vai ser um pouco mais forte, assim. É cobrada a entrada, você tem que ter preparado, tem que fazer reserva. Então, é bom você se planejar antes. E se você quiser fazer algumas coisas, assim, gratuitas ali na cidade, você pode conhecer o museu a céu aberto ali do Parque Nacional Lourdes Laciares, né? Vai contar um pouco melhor sobre a história da região, né? A história de Pirito Moreno, né? Enfim, de toda a história ali de Alcalapate, né? É muito interessante. É bem interessante conhecer esse museu. É gratuito, né? Vale super a pena a passagem ali no... Tem um bosque, assim, com várias esculturas. É bem legal e bem interessante, né? E além do museu, também tem uma ponte, que lembra muito aquela ponte de Paris, a ponte do amor, né? Você coloca o seu cadeado, então é bem legal passar por ali. E também tem um letreiro, que tem um visual incrível de toda a cidade. Uma vista panorâmica, né? Você consegue ver o Lago Argentino, enfim. Você consegue ver até o início lá do Pirito Moreno. É bem massa o visual, assim, né? É bem bonito. E você também pode caminhar ali pelo centro de Alcalapate, que é muito bonitinho. Tem várias feirinhas de artesanato. Vale muito a pena. E em Alcalapate, galera, vocês vão andar pra uma avenida que se chama Libertador. E nessa avenida vai ter muitas lojinhas, muitas feiras de artesanato, né? Pra você comprar os souvenirs, né? Restaurantes. E também nessa avenida que você encontra as empresas de excursões pra te levar tanto pra Alcalapate, 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 Inglaciar Perito Moreno, Prudelpan, né? E a gente vai deixar uma dica de onde você pode comer barato empanados, né? Empanados é o clássico, né? Empanados é o clássico lá da Argentina, que é Big Pizza o nome do lugar, né? Se eu não me engano, a gente pagou 150 pesos cada empanada, né? Agora, com certeza, o valor já deve ter mudado bastante. Mas, gente, de todos os locais, assim, eram mais baratos e era muito gostosa a comida lá. Então, a gente recomenda vocês irem no Big Pizza. E, claro, vai ter várias opções de restaurante no decorrer da avenida, né? Vai ter os mais caros até os mais baratos, né? Como a gente tava economizando dinheiro na nossa tripa, a gente quis comer nesses lugares mais baratos. E também a gente tava de motorhome, né? Então, a gente cozinhava na van, assim, que não comeu muitas vezes fora. Não comeu em outro lugar pizza também. Mas a gente ainda gostou mais do Big Pizza, que era mais barato. E a gente achou, tipo, mais saboroso mesmo. É isso aí. A pizza na Argentina é muito diferente daqui do Brasil, né? Se você tá achando que vai encontrar uma pizza parecida com a que você encontra por aqui, você não vai encontrar, não. Tá bem enganado, assim. Dizem que em algumas cidades você até encontra algo mais parecido, mas a comida lá é diferente, né? Tem que estar sempre nisso. Então, vamos falar sobre o Glaciar Perito Moreno, galera, né? A cereja do bolo ali de El Calafate, né? Eu, na minha perspectiva, eu achava, assim, que o Glaciar Perito Moreno não ia ser tanta coisa, assim, sabe? Eu via em documentários, eu via no YouTube, enfim, falava, ah, mas é mais um lugar clichê, que a galera vai lá e só vê uma geleira, enfim. Mas, ao chegar lá, eu tive que calar a minha boca, porque, realmente, o lugar é uma maravilha do mundo, né? Me surpreende muito, assim, já. É surreal você tá lá e ver aquela imensidão na natureza, né? Você saber que existe aquele lugar e saber que você pode estar ali visitando, né? Tão perto, né? Daquela imensidão na natureza, é muito gratificante, assim, você me sentir vivo ali, realmente, me sentir, é imenso à natureza. Então, foi incrível, assim, estar naquele lugar. É, a cada passo que você dá, a gente não fez nenhum passeio lá dentro, né? A gente só caminhou ali pelas... Passarelas, né? Pelas passarelas. Pelas passarelas, mas, a cada passo que você dá, você fala, meu Deus do céu, que incrível, surreal, surreal, fantástico. É um negócio muito absurdo, assim, vale super a pena. A entrada não é muito dos baratos, né? Se eu não me engano, a gente pagou uns... 5.500 pesos, né? É, mas foi entre, tipo, 90 a 100 reais, assim, não lembro exatamente o valor, mas foi mais ou menos isso. Então, não é tão barato, só pra você entrar lá. É, mas valem super a pena. Os passeios lá dentro são bem caros. Bem caros mesmo, assim. A gente queria andar de caiaque, a gente gosta muito de caiaque. Andar de caiaque lá, tava quase, se eu não me engano... 700 reais, na verdade. É, uns 700 reais. É, fazer o mini trekking, que muita gente vai a um dos passeios mais cobiçados lá. O mini trekking é um passeio que você caminha sobre as geledas. É, também, ele era um pouquinho mais baixo que o valor do caiaque, sei lá, uns 600, 500 reais. Mas era um valor bem alto, né, por pessoa. É, tem outros passeios também, como o Safari Azul. É, Big Ice, né? Big Ice, a gente vai, a gente vai deixar algumas imagens e já vamos comentar um pouquinho sobre esses passeios. O que a gente quer falar sobre o Perito Moreno é que super vale a pena, você não pode deixar de ir nesse lugar. É, imagino que muita gente vai, especificamente, pra ir e conhecer lá, né? Mas vale super a pena, se você não tiver condições de fazer esses passeios, só caminhar pela geleira já vai ser incrível. E se puder, tire um bom período do teu dia pra ficar ali. Ainda mais que a entrada é um valor mais alto, saboreie o lugar, fique lá, aprecie a natureza. A gente ficou um bom tempo, acho que a gente ficou... Ficou o dia inteiro. O dia inteiro lá. E recomendamos você se programar pra ter um bom período do teu tempo lá, apreciando essa maravilha da natureza. Sim, lá também vai ter um restaurante, lá vai ter um barzinho, lá tem estacionamento, enfim, tem uma estrutura ótima pra você apreciar a natureza, né? Inclusive, quando a gente tava lá, tinha um iceberg desprendido, assim, sabe? Da geleira, então, a gente conseguiu ficar muito mais próximo, assim, desse pedaço de gelo, né? A gente deu uma caminhada pra um outro lado da geleira. E a gente vai deixar umas imagens aí pra vocês. E vamos deixar aqui em cima o card também, ali, do nosso vídeo de Perito Moreno. Isso. E foi incrível, galera. Simplesmente surreal, né? Aquele tom azul, né? Da geleira, né? Enfim, é... Sei lá, não tenho palavras, assim, me dá até... Enche meus olhos de lágrima, assim, só de relembrar o tão especial que é estar ali no Glaciar Perito Moreno. E agora a gente vai deixar uma lista de outros passeios pagos pra você poder fazer aí em El Calafate. E uma pergunta aí que todo mundo nos fazem. Quantos dias a gente deve ficar em El Calafate? A gente recomenda pelo menos três dias. Se puder, se você pensa em ir pra El Chauten, Torres El Pants, programa pra pelo menos, sei lá, cinco dias. Pra mais, né? O ideal é você ter ali em El Calafate mesmo uns dois, três dias, porque você vai conhecer o Perito Moreno, você vai conhecer a cidade. Você pode fazer outros passeios pagos quando a gente chama sugestões também. E pra você ir... Se você quiser ir pra outra cidade, como o Chauten e o Torres El Pant, é legal você pelo menos ter um, dois dias completos lá. Pra você poder fazer as trilhas, conhecer o lugar. Ficar mais imerso, né? Todo esse cenário patagônico, né? E esse vídeo vai chegando ao fim. A gente espera muito que essas dicas tenham ajudado vocês a se organizarem pra ir pra El Calafate. Se inscreva no nosso canal. A gente sempre tá postando vídeos de dicas e mostrando as cidades pra onde a gente passa. Compartilha com seus amigos aí, né? Que também desejam ir pra El Calafate, né? Ou conhecer a cidade, né? E se programarem também pra conhecer toda a Patagônia. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês têm alguma ideia, alguma sugestão além do que a gente já passou. Se vocês ficaram com alguma dúvida. Deixe seu like que ajuda muito a gente a produzir mais conteúdos, né? E vamos ficando por aqui. E até a próxima aventurezas. Tchau! Tchau, até a próxima!